A Polícia Civil do Pará, por meio da DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher do Município de Castanhal, deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Elis Mauro Alves Júnior. Ele é acusado de agredir a sua companheira, a modelo castanhalense Débora Laila Nunes da Silva. Caso esse que aconteceu no mês de agosto de 2022 e ganhou grande repercussão, pois câmeras de segurança gravaram toda a ação de Elis Mauro, momento em que ele perseguiu, agrediu e arrastou a vítima, Débora Laila, no meio da rua. Elis Mauro estava foragido há cinco meses e foi encontrado no bairro Santa Helena, em um residencial. Ele estava na casa de uma tia que estava lhe dando abrigo, mas a Polícia Civil já havia investigando o passo a passo do foragido, que está agora à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena. Com as informações, o repórter Renato Oliveira.